A essência principal desse assunto, que o Silvio está lá nas notas, que a gente vai tentar ler, é o livro da Clervoação. Então, deixa eu escrever aqui. Clervoação. Quem tiver interesse de aprender um dia com mais detalhe, esses assuntos, essa aqui é a referência boa. Clervoação. Que é teoria de Rode. Cadê? Teoria de Rode e... Calma aí, não estou achando. Ah, está aqui. Teoria de Rode e geometria algêmica complexa. É... Acho que com isso eu vou ser sacha. O livro tem na internet. Acho que, inclusive, tem uma versão que tem dois volumes. É uma ótima referência, mas o conteúdo é muito grande desse livro. Eu acho que eu não tenho condições. Em pouco tempo, talvez, se eu tiver tempo de preparar com mais antecedência, eu poderia escolher melhor os assuntos, mas, como não foi o caso, tem muita coisa, é difícil escolher o que deveria ser dado ou não. Para mim, pelo menos. Eu não sou especialista em geometria, em teoria de Rode. Então, eu escolhi outras notas. Tem coisa que não está muito bem detalhada, então, a gente vai discutindo e vamos fazer uma revisão, assim, rápida de alguns assuntos. Eu quero falar hoje de três assuntos principais. Variáveis complexas, várias variáveis complexas, né? Vou lembrar algumas definições. Variedades complexas, superfícies complexas, ou mais geralmente variedades complexas, e fibragos. Eu vou falar hoje desses três assuntos. Então, hoje, ainda não vai ter nada de teoria de geometria Kênia. É só geometria complexa mesmo. Então, a primeira coisa que eu queria falar era a definição de uma função oleomorfa, né? Então, eu vou supor que todo mundo já fez um curso de uma variável complexa. Então, eu vou pegar um aberto de CN. Um aberto. E uma função definida nesse aberto, nos complexos. Então, essa função vai ser oleomorfa, se ela é oleomorfa em cada variável separadamente, né? Ou seja, se é para todo a... A... A, N. E um aberto O. A função que eleva ZI em F de... ZI A, N. Essa aqui é uma função de uma variável, tá certo? Euromorfa. para tudo ir. Para ir de 1 até 1. É um fato remarcável que uma função se caracteriza, uma função oleomorfa se caracteriza pelo fato dela ser oleomorfa em cada variável. E tem algumas equivalências, né? Ah, sim, essa função em princípio é sem infinito, né? Essa função aqui é só sem infinito. Eu digo que uma função sem infinito é oleomorfa se ela é oleomorfa em cada variável, tá? Tem algumas equivalências de ser oleomorfa. Você sabe que como ela é sem infinito, ela tem uma diferencial, né? Então, o primeiro que é diferencial de F em A. Isso aqui é uma transformação linear de Cn para C, ou de R2Cn. transformação R linear, então eu vou pedir que ela seja C linear. Isso equivale a você pedir que a função seja oleomorfa. Outra equivalência é você pedir que a derivada com relação a Z barra C i barra em A seja zero, né? O que é a derivada com relação a Z i barra? É a derivada em relação a X X sim. Mais i vezes a derivada de F afilação I. Quero que isso aqui seja zero. Tá bom? Para todo i de 1 a T. tudo isso equivale a você pedir que sua função seja oleomorfa. Certo? Tem uma caracterização, né? Pode ser encontrada em vários livros. Tem outras equivalências que vou enunciar aqui no teorema. Só deixa lembrar para vocês o que é um polidisco. Polidisco em Cn. Um objeto clássico que a gente usa em várias variáveis complexas, né? Eu tenho um centro um número complexo, né? Cada entrada num número complexo e tem um raio polirraio, né? Tem R mais na N. Produção que rege positivos. Então, polidisco com a anotação das notas não. São esses. Polidisco de centro A e raio R. Simplesmente os elementos de Cn faz que Zn é menor que R para tudo. Certo? Quando o centro é zero e o raio é sempre um eu denoto simplesmente assim. DN é o polidisco de centro zero e raio é uma anotação útil. E o teorema o teorema que caracteriza as funções holomorfas é o seguinte teorema tem uma imitação de uma variável complexa, né? Então, tem um aberto de Cn aberto eu tenho uma função F de U para C de C infinito, né? Função C infinito. Então, são equivalentes são equivalentes 1 F eleomorfa em 1 2 F é analítica ou seja para todo ponto em 1 existe um polidisco né? Existe um polidisco concentrado nesse ponto contido em 1 né? Tal que F se escreve como série de potência né? Tal que F de A mais E é o sumatório de A I Z I né? Sempre que o A e A mais Z está no polidisco essa notação que eu estou usando aqui para a série de potência é uma notação de poli de multi índice né? Ou seja o I tem várias entradas né? I1 I N e o Z na I significa Z1 na I 1 ZN na I é uma série formal é uma série de potências né? Em todas as variáveis tá bom? Então o ser olomorfo equivale a isso e a terceira equivalência a fórmula integral de Cauchy que diz que para todo Z nesse polidisco a gente pode escrever f de Z como 1 sobre 2 pi na N vezes a integral né? no bolco no polidisco né? si J menos a J igual a R J da função f de xi só que se tem N variáveis né? eu tenho que fazer aqui D de xi 1 sobre xi 1 menos z 1 menos z 1 isso o ed d de xi n sobre xi n menos z 1 integral múltipla tá bom? no bordo do polidisco e como consequência disso eu vou enunciar vários resultados que são verdadeiros que vocês podem acreditar mas que vocês conseguem provar também que é o princípio do máximo por exemplo eu vou provar ele mas quem tiver interesse pode tentar imitar a prova de uma variável complexa que vai conseguir fazer em cima do máximo né para quem lembra fez um curso bom de uma variável complexa princípio do máximo diz que isso é uma função oleomófora atinge o máximo o módulo dele atinge o máximo em algum ponto para ele ter que ser constante né se o conexo né se o é conexo e o módulo de f né atinge o máximo em um ponto de u ou seja um ponto interior do conjunto né então f é constante tá bom agora eu vou definir o que que é uma função de c o que que é uma função de u contida em cm para cm né então ela tem m coordenadas onde cada uma delas é uma função definida em u né para fj vai de u para c tá bom então f homorfa se cada coordenada é homorfa se fj é homorfa para todo j certo e a gente pode definir a matriz jacobiana de f da mesma forma como a gente fez para funções reais né a matriz jacobiana de f no ponto a e por definição uma matriz formada pelas derivadas parciais de f e com respeito a zj o ponto a e isso aqui é uma matriz de é uma matriz de m linhas por n colunas m linhas por n colunas com entradas complexas tá bom nesse caso são números completos todos essa é a chamada matriz jacobiana também vale que outra coisa que eu queria lembrar equivale ao teorema do posto né vale no caso complexo o teorema do posto que vocês viram na análise vale aqui para várias variáveis complexas também né se eu tenho é o posto de uma função oposto é o posto da matriz jacobiana tá uma matriz né se é tem um ponto né tem um tal que o posto como que ele dá nota oposto oposto denotado dessa maneira né da jacobiana de f é constante igual a r numa vicinança de c0 se eu posso ter constante então eu posso fazer o seguinte né eu tenho aqui o c0 tenho aqui o f a função f aqui o c0 aqui o f de c0 então eu sei que posso fazer uma mudança de coordenadas né uma vicinança aqui e e uma vicinança aqui sim tal que esse mapa tem uma cara específica né então existem vou anunciar correto né existem vicinanças vicinanças e biomorfismos 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 fixi tais que essa composta que seria fia menos 1 composta com f composta com c num ponto z1 z m c n se escreve como z1 zr depois completa com 0 teorema do posto clássico né só que teorema do posto eu tenho que esses mapas são difiamorfismos e agora eu posso supor que eles são biomorfismos tem uma cara local para f ao redor do ponto c0 que é esse aí o que mais que eu quero falar de várias variáveis complexas claro que eu vou falar das equações de coxirrima coxirrima são uma maneira de reconhecer se uma função é homorfa ou não agora eu tenho várias variáveis complexas né então eu tenho aqui f tem várias componentes né f1 fm cada uma delas tem uma parte real cada uma delas vai nos números complexos então cada fj se escreve como uj mais ivj onde o j e vj agora são funções reais né e o z tem n componentes porque é um ponto de cn tá bom e cada zk se escreve como xk que é uma parte real e uma parte imaginária tá então as equações de coxirrima são as seguintes né então eu sei que f é olomorfa se somente sim se satisfasse com as situações de coxirrima que são a derivada de uj com relação a xk é a derivada de vj com relação a yk e a derivada de uj com respeito de yk e menos a derivada de vj com relação a xk pra todo j e pra todo k tá bom essas são as equações de coxirrima então elas continuam valendo em várias variáveis correto e o último ponto que eu quero falar que uma diferença fundamental entre várias variáveis e uma variável é o teorema de extensão é pra quem já viu várias variáveis complexas sabe que aquele teorema de extensão de Riemann que vale para uma variável complexa ela muda um pouquinho quando a gente fala de várias variáveis complexas teorema de extensão de extensão de Hartmann disse o seguinte teorema de extensão se eu tenho uma função definida num disco menos um ponto seja esse aqui um polidisco polidisco e há um ponto nele polidisco aberto polidisco aberto e F uma função definida no polidisco menos um ponto uma condição importante é que ele é maior ou igual que 2 tá pelo menos 2 pelo menos tem que ser duas variáveis complexas e não é falso pra C é menos A então existe uma extensão existe extensão existe uma função F barra gente eu tô esquecendo aqui falar que ele é olomorfo né claro a função tem que ser olomorfo olomorfo então existe uma F barra no disco todo olomorfo tal que a restrição pra tal que estende F barra restrito ao disco menos A F tá bom pra ter extensão no caso de uma variável complexa a gente precisava que a função seja limitada né ter uma distensão de rima se você já tem duas variáveis complexas é você pode estender sempre tem versões mais gerais desse teorema é claro mas a gente não acho que não vai precisar delas com essa teorema então é isso que eu queria falar de várias variáveis complexas tem alguma dúvida algum comentário aqui alguma coisa que não ficou clara eu dei informação só né não foi provado mas se alguém tiver algum comentário aqui ou alguma coisa que queira acrescentar se não a gente vai falar rapidamente também de variedades complexas variedades complexas tá bom então o que que é uma variedade complexa né eu vou pegar x um espaço topológico haldof com base numerável tá colocar vou deixar topológico mas vocês já entendam que ele é haldof ele não é aqueles espaços estranhos não né colocar só pra não ficar registrado nada falso então é o que que seria uma 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 estrutura complexa em x né então eu vou querer ter uma cobertura né suponha suponha que a gente tem suponha dada uma cobertura de x por abertos né cobertura aberta e homomorfismos fi j de uj para vj onde vj é um aberto de cn homomorfismos onde vj é aberto as cartas né as cartas de x tais que as mudanças de cartas né então eu tenho basicamente eu tenho aqui o x tenho aqui o j tenho aqui o k tenho aqui o fi j tenho aqui o fi k então eu tenho uma mudança aqui de coordenadas é sim tais que é fi k composta com fi j menos 1 isso aqui está definido em fi j uj interação no k e vai em fi k o j interação no k esses dois são abertos de cn tá bom essa interação aqui corresponde a um aberto aqui então eu vou pedir que essa composta seja um biolomorfismo tal que isso aí é biolomorfismo para todo para todo para todo j k então se eu tenho essa informação eu vou dizer que eu tenho um atlas em x eu junto todos esses conjuntos o j que eu aberto o j esqueci de colocar aqui no meu desenho o j esse aqui é o k eu junto todos os abertos o j todos os somamorfismos fi j variando j eu sei que com esses abertos eu vou cobrir todo o x por hipótese supondo que o j é uma cobertura o j isso aqui é chamado atlas isso aqui é um atlas em x certo eu vou dizer que então para para que uma cobertura e uma família de homomorfismo seja um atlas eles tem que satisfacer essa condição de compatibilidade que é essa aqui pedir que as mudanças sejam biolomorfismo essa aqui é a condição importante as mudanças de coordenadas quando eu passo de um aberto para o outro isso dê um biolomorfismo tá bom a gente diz que é uma condição de compatibilidade duas cartas quaisquer são compatíveis tá então eu vou definir uma relação de equivalência entre os atlas eu vou dizer que se eu tenho dois atlas a e a linha são atlas ou seja são duas famílias de cartas em x são atlas então eu vou definir a equivalente a linha se somente se a união delas continua sendo atlas basicamente o que eu estou pedindo é que se eu pego uma carta de a e uma carta de a linha entre as duas haja aquela compatibilidade tá a mudança de coordenada de uma carta de a para uma carta de a linha seja um biolomorfismo certo e então uma classe de equivalência do atlas por essa relação de equivalência que eu estou definindo aqui é o que a gente chama de uma estrutura complexa em x isso aqui por definição uma estrutura complexa você poderia ter definido pedindo por exemplo que o atlas seja maximal uma variedade complexa é uma um espaço topológico junto com uma estrutura complexa nesse caso eu digo que x e a classe do atlas é uma variedade complexa quando eu não especificar e eu só falar de variedade diferenciável então vocês entendam que eu estou falando de variedade sem infinito com estrutura essas mudanças aqui não serão biolomorfismo serão só difeomorfismos reais tá bom quando eu quando eu falar de variedade complexa aí sim eu estou pedindo que as mudanças sejam biolomorfismos a menos que eu esqueça tem uma definição curiosa que as notas dão que eu vou dar porque eu acho interessante vocês conhecerem que é uma variedade hiperbólica o que é uma variedade hiperbólica tem várias definições eu acho superfície de Riemann hiperbólica por exemplo para quem fez o curso de superfície de Riemann deve conhecer mas essa aqui no sentido de Broad é uma variedade complexa que não admite uma função dos complexos netos tá então X é hiperbólica variedade complexa né se não existe F de C para X holomorfa não constante em outras palavras a variedade X não contém curvas inteiras a imagem de F edita uma curva inteira em X claro eu tenho que pedir que seja não constante constante sempre existe define como constante e holomorfa alguém consegue me dar um exemplo de uma variedade hiperbólica será que existem o disco ah mas o Rafael errei um o disco né pelo teorema de Nuvilli se você tem uma função qualquer disco uma função no disco ela é limitada portanto é constante segundo eu li eu não conheço o assunto mas pelo que eu li nas notas a classificação de variedades hiperbólicas é um assunto muito rico em pesquisa não sei se ele dá alguma referência deixa eu ver aqui ele não dá referência nenhuma eu sei que tem o Demaili que tem escrito bastantes coisas sobre geometria hiperbólica geometria complexa hiperbólica um assunto bem bacana mas eu acho muito difícil porque usa muita análise mas é interessante daí a definição vamos dar alguns exemplos de variedades complexas vamos fazer uma seção de exemplos agora como sempre do mais fácil ao mais complicado não vou verificar todos os detalhes da definição simplesmente vou falar o que é cada variedade primeiro exemplo aberto de CM para a utilização a identidade as cartas a identidade e o exemplo mais simples que qualquer segundo exemplo toros como são os toros vocês devem lembrar o toro que todo mundo conhece é o quociente de C por um látice por um látice de posto dois certo de posto dois quer dizer que é é é látice tem duas três dois três sim quer dizer que é um subgrupo discreto de C gerado por dois elementos o mais clássico que vocês conhecem provavelmente já viram se coxenta por um então ele define o toro isso pode ser feito em CN se você troca aqui CN por um látice de posto dois em CN por exemplo P pode pensar em C dois C por um látice de posto quatro subgrupo discreto gerado por quatro elementos isso dá um toro bidimensional por definição essa definição de um toro ele dimensionado isso aqui a dimensão é N terceiro exemplo espaço projetivo claro tem que falhar dele o que é espaço projetivo eu pego ver um espaço vetorial não sei se faz falta fazer isso mas é um espaço vetorial de dimensão N mais 1 poderia fazer direto com CN mais 1 mas não vou pegar o conjunto de todos os subespaços um dimensionais P de V vai ser o conjunto dos subespaços W subespaço vetorial de V tal que é dimensão de W esse menor igual para mim significa subespaço vetorial essa notação aqui subespaço vetorial então P de V é o conjunto de todos os subespaços vetorial de dimensão 1 se eu tenho um vetor não nulo se V é o vetor não nulo em V então eu posso ter o espaço um dimensional gerado por ele são todos múltiplos de V todos os múltiplos do vetor isso aí vai ser notado como colchete e isso aqui é claro que é um elemento daqui porque esse é um espaço vetorial de dimensão espaço gerado por V e se eu tenho um múltiplo de V se V' é um múltiplo de V então o espaço gerado por V' é igual ao espaço gerado por V claro que V' não nulo eu posso tirar aqui o se o se e colocar aqui o se somente em si se o espaço gerado por V' é igual ao espaço gerado por V então não deve ser múltiplo de V então esse é um conjunto o espaço vetorial o espaço projetivo isso aqui é chamado espaço projetivo associado a V projetivo tá isso aí é um conjunto ele tem uma topologia tem natural natural porque eu tenho uma projeção natural de V menos o zero para V tá bom isso aqui é uma função sobrejetiva né isso aqui é sobrejetiva pega simplesmente um V e leva uma classe dele tá então eu posso definir em PV a topologia que faz com que esse mapa seja contínuo né topologia consciente tá então tem o P de V com a topologia consciente isso é um espaço topológico tá bom e eu vou definir uma estrutura de validade complexa né claro que para falar disso aqui a gente tem que fixar um isomorfismo com CN mais sumo eu sei que vem um espaço vetorial de dimensão n mais sumo eu posso fixar um isomorfismo posso fixar um isomorfismo daqui para CN mais sumo né se eu tenho um vetor V fixar um isomorfismo equivalente a fixar uma base em V né então ele corresponde a uma eneúpla de vetores de pontos né de CN mais sumo V zero V V N tá bom esse aqui é um isomorfismo e então eu vou denotar a classe de V por colchete V zero dois pontos V V N e vou dizer que essas são as coordenadas homogêneas de V tudo isso funciona uma vez que está fixado o isomorfismo tá bom eu vou definir um conjunto o I dentro de V né vai ser dado pelos vetores pelas classes desculpa dentro de PV traz que a iéssima coordenada homogênea é diferente de zero tá bom isso aqui é um conjunto aqui aberto tá e eu vou definir a carta né FI J ou FI de UI para CN vou pegar aqui o vetor V com coordenadas homogêneas eu sei que a iéssima coordenada homogênea não nula então eu posso enviar em V zero sobre VI VI sobre VI isso é um né aqui é VN sobre VI como eu tenho N mais uma coordenada se eu preciso apagar uma para estar em CM eu apago a iéssima e essas são as cartas do espaço projetivo isso aqui de fato é um homilmorfismo para CM para todo CM tá bom então o espaço projetivo com essas cartas forma uma variedade complexa o caso mais comum para a gente vai ser o caso em que V seja o próprio CN mais 1 você não vai precisar fixar o homilmorfismo porque ele já vai ser e nesse caso o P de V simplesmente vai ser anotado como PN mais 1 PN desculpa espaço projetivo complexo tá não sei se vocês já viram ações de grupos né mas para quem já viu o que a gente está fazendo é agir o grupo 6 estrela no espaço no conjunto V menos o 0 né eu estou agindo aqui por multiplicação você tem uma ação né de C estrela C menos o 0 em V menos o 0 isso aqui é um grupo né o C estrela é um grupo pega um lambda um V e envia um lambda V tem uma ação quando a gente tem uma ação com certas propriedades você pode definir o espaço quociente pela ação que simplesmente você identificar as órbitas da ação né você identifica dois pontos aqui se você pode ir de um no outro através da ação que é exatamente o que a gente está fazendo aqui ó cadê aqui dois pontos são iguais no espaço projetivo se somente sim eles estão na mesma órbita pela ação tá então essa é outra maneira de ver que o espaço projetivo é uma variedade ele ele é visto como um quociente pela ação do grupo C estrela tá bom é uma observação que a gente pode fazer isso também no caso real né podemos ter o EC1 por exemplo ele age no S 2Cd mais 1 esse 2Cd mais 1 é a esfera deixa eu dizer deixa eu dizer aqui desculpa isso aqui é a esfera em R2C a esfera unitária né são dá um dado dado por isso aqui é oi é nem no já acho esse teorema que o senhor falou é pra gente ter certeza que isso já vai gerar uma variedade a ação tem que ser livre o grupo tem que ser compacto isso não é não é algumas hipóteses isso é uma variedade isso que você falou é uma condição pra que seja uma variedade mas você pode ter também que a ação seja propriamente descontina se você tem a ação propriamente descontina é cinco pontos fixos né é o 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 suficiente precisa de mais alguma condição eu acho que tem que ter alguma coisa fechada pra que o quociente seja falso não é imediato é pra conseguir mergulhar as coisas também propriamente descontina talvez as sóbitas fechadas mas aqui não vão ser ah mas sem V menos zero são fechadas acho que as sóbitas fechadas funcionam eu não tenho certeza não mas precisa de algumas condições mas certamente você tem um quociente você tem uma ação de estrela em V menos o zero e o quociente é o conjunto que eu quero eu estou dando aqui uma estrutura de validade complexa independente de ser ou não ser a mesma dada pela ação agora olha só olha o que eu vou fazer você tem a esfera isso aqui é claro que é CN e você tem a ação de EC1 isso aqui se funciona essa ação dada pela multiplicação se A tem módulo 1 e Z tem módulo 1 produto tem módulo 1 aí tudo bem compacto aí você pode fazer o quociente isso é bi isso aqui é difeomorfo difeomorfo ao espaço projetivo vocês concordam? você pega difeomorfo não estou dizendo que o bi é o monfismo estou dando aqui a estrutura de validade real portanto esse aqui compacto por exemplo em particular PM compacto observação do Guilherme faz muito sentido a ação que eu estou fazendo ser estrela mas você tem um conjunto o outro exemplo que eu quero dar é a Grasmaniana para quem está acompanhando o grupo de estudo basta ser propriamente descontínua mesmo eu acabei de olhar aqui no Manfredo basta ser aí já garante Raul tem um tem um exemplo no Helium eu acho de grupo fundamental que o quociente não é Raul não tem olha eu vi aqui no Rabino Manfredo eu também não lembrava direito propriamente descontínua acho que já garante não? acho que não cara inclusive ele diz até comenta que depois o mapa de M para M sobre G vai ser um Diff local também inclusive vai mas tem hipótese de compacidade ali ou não? eu vou olhar com calma aqui se tem alguma novidade eu lembro que no livro do Helium tem um contrescente justamente acho que não era suficiente e quando é compacto quando o grupo é compacto aí sim aí sim é verdade bom mas de qualquer forma a gente sabe dar uma estrutura de variedade complexa para o espaço projetivo que foi a que eu acabei de dar aqui essa aqui né e a gente sabe dar uma estrutura de variedade real para esse quociente e os dois são de filmóveis estão até aí beleza Grasmaniana exemplo 4 eu acho né Grasmaniana também é sempre um super importante variedade complexa uma N Grasmaniana você pega um espaço vetorial de dimensão N espaço vetorial complexo de dimensão N e eu vou pegar R um número entre 0 e N então a Grasmaniana vai ser o conjunto como conjunto né primeiro de todos os subespaços vetoriais de dimensão N tá bom esse conjunto tem a estrutura de variedade complexa também tem uma estrutura de variedade complexa tá de fato o espaço projetivo é um caso particular são subespaços de dimensão 1 tá bom é como a gente pode dar tem várias maneiras de fazer isso eu vou fazer aqui a mais gruta eu acho que é a que ele propõe você fazer o seguinte é fixa né fixe um subespaço TI de V fixa um subespaço V T de V em V de dimensão de dimensão complementar N menos C certo Fixa um subespaço tá fixo olha fixa uma base ali esse aí é um CN menos C dentro de CN tá bom e você vai chamar o I ao conjunto de todos os subespaços na Grasmanian faz que eles intersectam trivialmente aquele P não sei por que que eu tô colocando o I aqui tá bom tipo assim isso por exemplo imagina que você tem C3 e você fixou esse espaço aqui tá você tá considerando todos os subespaços de dimensão 1 imagina que eu tô na Grasmaniana de subespaços de dimensão 1 que não estejam contidos nesse plano né se o espaço tá aqui contido eu não considero só considero aqueles que cortando transversalmente vamos dizer o plano fixar tá bom dentro desse espaço eu vou fixar um um elemento também tá seja W em 1 fixo tá bom então o que que eu tenho fixo aqui vou fazer um desenho eu tenho aqui o T um subespaço de dimensão N-CR e eu tenho W subespaço que corta em na origem né então é claro que eu tenho que para algum insomorfismo eu tenho que o V espaço total E T a suma direta de T e W tá bom tá algum insomorfismo não eu tenho que ver a soma direta então é defina o seguinte uma defina FI de U para um certo C elevado a uma potência que eu vou dizer agora né pego um elemento S em U e faz o seguinte que o S é um subespaço que corta T na origem como você tem essa decomposição como suma direta então você sabe que S é o gráfico de uma transformação linear tá certo existe uma transformação linear né F de T para W tal que S é o gráfico de F tá bom você pode fazer isso F é uma transformação linear de T para W então se você fixa as bases né se você fixa uma base em V uma base em W uma base em T fixa a base aqui fixa uma base aqui fixa uma base no espaço original e essa transformação linear tem uma matriz associada isso aqui é uma matriz é ele vai ele cai em W W tem dimensão R com a matriz M N N menos C comanda nessa matriz isso aqui pertence a CR N Essa é uma carta, é uma maneira de você dar a estrutura de variedade complexa na grande maneira. Não é a maneira mais bonita, mas não, funciona. Então você tem U, Fim. Lembra que U foi para um T fixado, se você vai variando os T, você vai ter um Atlas. Da Grasmaniana. Ah, você tem uma estrutura de variedade complexa na Grasmaniana também. Tá? É importante isso. Outro exemplo, também bonito, bacana, são as variedades de Hoff. Oi, Marco. Só comentando, você tinha razão. Não, acho que o Manfredo não se preocupa muito com o ser Hausdorff, não. Talvez seja isso mesmo. Não, eu acho que sim, que falta... É, ele não fala nada disso. A gente pode não falhar também, mas fica estranho, né? Vai dar essa noção. Talvez os 100 pontos fixos seja para isso. Não, eu acho que sim. Então, eu vou fazer essa noção. Não, eu acho que sim. Não, eu acho que sim. É, na verdade. Então, eu vou fazer essa noção. Tá bom? E eu vou definir uma ação do grupo Z em CN menos a origem. Através desse λ, né? Eu pego aqui um m e um número complexo. Uma m ou outra de números complexos. E mando em... Envio em λ na m vezes C. Tá? Claro que você podia ter fixado λ maior que 1, né? Tanto faz, porque você está considerando C. As potências aqui são positivas e negativas. Tá bom? O quociente é a variedade de Hoff. Então, o H, variedade de Hoff, vou continuar aqui, tá? O H é, por definição, o quociente. Por esse Z. Se identifica os elementos que diferem por um múltiplo de uma potência de λ. Tá bom? Isso é uma variedade complexa de dimensão N. Aqui é o grupo discreto, nesse caso aqui, né? Isso aqui é uma variedade complexa de dimensão N. Uma coisa legal, que eu achei legal, não vou mostrar, mas vou falar, é que essa variedade... Claro que esse aqui, em geral, depende de λ, né? Esse aqui é H λ. Tá bom? Depende de λ, do λ que você tomar. E o que eu achei legal, que ele é difiomorfa, A, difiomorfa, A, S, a esfera, vezes esse outro. Esse produto. Particular e compacto também. Parece... Ao princípio, me sorprende um pouco, mas depois, se você pensa um pouco, esse... CN menos o zero, é difiomorfo, a esfera, vezes os números reais, vezes os números reais positivos, né? Se você pega a esfera e multiplica pelos reais positivos, você consegue todo o R2CN. Esse é N menos o zero. R2CN menos o zero. E aí, se você depois de coxenta essa parte real pelos inteiros, você conseguiria ser 1. Então, por isso que não surpreende tanto. Estou falando aqui... Não sei se ficou claro. Estou falando aqui. CN menos o zero, e difiomorfo, A, esse é 2CN mais o zero. Vezes os reais positivos. E você está agindo por Z, então esses reais positivos viram o círculo. Ô, Michael. Sim? Eu só estou achando estranhas dimensões dos dois lados ali. É CN? Vamos lá. O essente tem dimensão 2N. O outro tem dimensão 2N mais 2? Ah, não. 2N menos 1, né? É isso que eu queria? Eu acho que você é 2N. 2N menos 1. Obrigado, cara. O CN não é 2N mais 1. É 2N menos 1. O 2N menos 1 está contido e o R é 2C, né? 2CN menos 1. Vou te corrigir aqui. Tá bom? Tem alguma pergunta aqui? Algum comentário? Não sei se sempre. Tem algum exemplo de uma variedade de ser infinito que não é complexa? Ou toda variedade de ser infinito admite uma estrutura complexa? Não. Não? Pega uma de dimensão ímpar, né? Pega uma não orientável, né? Não, tem. Tem sim, cara. Verdade. Mas dimensão par. Dimensão par. É sempre dimensão par, né? Primeiro, a variedade complexa tem que ter dimensão par. Segundo, tem que ser orientável. Sempre. Porque você lembra que as mudanças de coordenadas são de filmorfismos, né? Essa é a pergunta. É uma pergunta supernatural. Você sabe que isso aqui de filmorfismo em particular vale nas equações de Koshihima. Então, quando você pega a Jacobiana, ela vem em blocos, né? Porque, justamente, por essa equação de Koshihima, quando você calcula o determinante da Jacobiana, dá positivo. Então, elas são orientáveis. Mas aí você pode perguntar é suficiente ser orientável para ter estrutura complexa? Essa é uma pergunta que talvez a gente estude um pouco aqui ao longo dos caminhos, que é quando você pode dar uma estrutura complexa numa variedade da dimensão correta, né? Tem um problema da estrutura quase complexa. Tem algumas hipóteses para sempre ter estrutura quase complexa. e tem um teorema que diz quando uma estrutura quase complexa é de fato complexa. Mas é um problema super difícil. Em geral, a resposta é não. Se você quer um exemplo, começa com uma variedade não orientável. Ela já não pode ser complexa. mas é uma pergunta complicada, né? Quando uma variedade diferenciável pode ser uma variedade complexa. É verdade, né? Se você falar assim, me dá um exemplo de uma... orientável, dimensão par que não é complexa, né? É, mas tem. Tem, mas assim, tem alguma conhecida? Acho que as esferas, né? As esferas não... Ah, é verdade. Acho que as esferas... Eu não sei se eu estou falando besteira, mas uma... A não existência de uma forma simplética é uma obstrução para isso? Tipo, talvez... Eu não sei. Cara, não me veem... É que tem uma homofa que acho que não é simplética. Acho que não seria, né? Eu acho que não seria, não. Não me veem um motivo assim... Olha, certamente o Paulo Sade sabe responder isso. Ele já me mostrou vários exemplos. Eu chutei... Eu vou... Provavelmente as esferas... As esferas... Nem sempre tem a estrutura complexa. Tem alguma pergunta dessas? Estrutura complexa? Não é, espera. Olha, pergunta. Vamos lá, vou compartilhar com vocês. Essa é a pergunta, né? Se a gente não estaria gravando para postar no YouTube, ficaria mais tranquilo tentando procurar a resposta. Quais esferas são variedades complexas? Ele pergunta se toda esfera é a dimensão par e a variedade complexa. As variedades de múltiplas... As esferas múltiplas de quatro não são variedades complexas. Está aqui, pronto. Ele responde usando a classe de Shelly. E ele está dando um livro que é sobre estruturas quase complexas. Olha, que legal. Estruturas quase complexas. Estruturas complexas. Bom, está respondido. A esfera. Se a gente acredita no... Se a gente acredita na resposta, mas acho que sim. Acho que sim. Já ouvi falar disso. Vamos voltar aqui às nossas notas. Um minutinho. Mais algum comentário? Alguma pergunta que a gente não consegue responder? Muito legal, né? Porque assim a gente vê que... Não, a gente vai... Para mim também é legal isso. Eu já ouvi falar, mas também não está na minha cabeça. E a gente procura, né? Fica legal. Eu acho muito bom. O que seria um mapa holomorfo, então? Vamos falar de funções holomorfas antes de falar de fibrados. Funções holomorfas. Mapas holomorfos. Então, eu tenho duas variedades complexas. XY. Variedades complexas. E eu tenho uma função sem finito entre elas. Acho que basta ser contínua. Contínua. Então, eu tenho assim, né? Tenho aqui... Eu vou dizer que é filomorfo, sim. Quando eu pego duas cartas aqui, uma aqui e uma aqui... Claro que eu tenho que pedir que a imagem, né? Vamos lá. É filomorfo. Eu posso escrever diretamente assim. FI a menos F composta com F composta com F composta com C. Se a imagem de F desse aberto cai aqui, nem faz sentido fazer a composta, aí já é holomorfo automaticamente. Porque eu estou pedindo que seja holomorfo sempre que faz sentido fazer a composição. Tá bom? Esse mapa aqui. E no caso em QI? No caso... É um comentário. Sim. Acho que aí a continuidade... Você vai garantir que diminuindo a imagem da FII cai dentro da imagem da outra, né? Porque você vai poder encontrar cartas para fazer isso. Vai poder encontrar. Exatamente. Em princípio, pode pensar, pô... Se é holomorfo, automaticamente vai ser contínuo, né? Mas é porque pode ficar vazia a condição, né? E você botando continuidade, você garante que vai ter alguma aberta ali que vai de fato verificar, né? Que vai cair dentro da imagem da outra, né? Exatamente, né? Você pode pensar assim, o que o Rafael está falando assim. Você pode pensar que, bom, se esse cara aqui é holomorfo, claro que ele tem que ser contínuo. Se ele é contínuo, esse aqui é contínuo, esse também é, então a própria F tem que ser. Mas na condição, né? Nessa condição aqui, como você sabe que você vai poder fazer essa composição em algum momento, né? Você sabe por quê? Porque se você pega um ponto aqui, ponto aqui, né? Bem, você tem F de P aqui. Como ele é contínuo, então você vai encontrar uma vicinança aqui, e uma vicinança aqui, tal que F vai enviar a primeira na segunda. E aí você vai poder fazer a composta com as parametrizações. Isso que o Rafael está comentando. No caso de I igual a C, ou seja, eu vou ter F de X para C, eu não vou chamar de mapa, eu vou chamar de função holomorfo. F é dica. Função holomorfo. Então, mapa quando vai de variedade em variedade, função quando vai de variedade em complexo. Exemplo. Agora que a gente tem vários exemplos, né? Podemos pensar um exemplo muito natural, né? Você pensa assim, né? Eu construí com Cn menos o zero, eu construí duas variedades. A variedade de Jichov, que é conscientar pelos múltiplos... Lembra que isso aqui é Cn menos o zero, conscientado pelos centeiros. E eu construí o espaço projetivo. Dimensão um a menos, né? Que é Cn menos o zero, conscientado pelos seis estrelos. E aí dois vetores são equivalentes no projetivo se eles diferem por um múltiplo não nulo de C. Por um... Por um complexo não nulo. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar um mapa de um cara aqui. E aí vou denotar assim a classe dele. Eu posso pegar um representante dele aqui. E eu posso enviar para a classe dele aqui. Então, eu tenho uma função daqui para cá. Está certo isso? Claro que a gente teria que mostrar que isso não depende desse levantamento... Que essa imagem não depende do representante que você pega aqui. Mas não depende, né? Porque se você tem outro representante... Se você tem que... A classe de W é igual à classe de Z. significa que W é lambda na N por esse Z. Portanto, em particular são múltiplos um do outro, né? Particular a classe de W no projetivo é igual à classe de Z. São dois vetores múltiplos por um escalado não nulo. Então, o F está bem definido. Só que, se você percebe, esse tem dimensão N, porque o quociente tem por um grupo discreto. mas esse aqui tem dimensão N-1, porque o quocientei por C estrela, um grupo contínuo. Esse tem dimensão 1 a menos. Eu fiz cair a dimensão de CN quocientado por projetivo, mas quocientado para H eu mantive a dimensão. Então, esse F vai de uma variedade de dimensão N para uma variedade de dimensão 1 a menos. Tá bom? Então, você poderia esperar que as fibras dele sejam curvas. Você tem aqui uma variedade de uma dimensão. Tá lá. Você está com F indo para uma dimensão a menos. Então, é normal que você espere que as fibras, se você fiz isso aqui, a fibra tenha a dimensão a diferença. A fibra tem dimensão 1 a menos. Tem dimensão 1. De fato, tem. As fibras são curvas. Não vou provar isso, mas são curvas celínticas. Outro conceito que é importante é o conceito de subvariedade. Subvariedade complexa. Uma subvariedade complexa. Você tem um subespaço topológico, X e variedade complexa. complexa. Eu vou pedir o seguinte. Eu vou pedir primeiro que Y não seja conexo e que Y não seja fechado. Segundo, eu vou pedir que Y não seja localmente a pré-imagem de um valor regular. 2 para todo X em Y existe um aberto um aberto em X e uma função de um para um disco de dimensão K função olomorfa submersão ou seja, a derivada é sobrejetiva submersão a derivada é imposto máximo tal que Y interseção por é a pré-imagem do zero. O que eu tenho de fato é Y dentro do X para cada ponto eu vou ter um aberto e uma função F num disco tal que esse pedacinho daqui é a pré-imagem do zero. É a pré-imagem de um valor regular. Esse número K é a co-dimensão de Y. Codimensão de Y é a dimensão de X menos a dimensão de Y. Observações se Y é uma subvaridade observações primeira observação Y tem estrutura de variedade complexa. Y é uma variedade complexa. por exemplo você pode usar o teorema do posto ou a forma local das submersões se você já tem o teorema do posto pode provar diretamente de dimensão de dimensão de X menos K segunda observação se você tem um mergulho vocês lembram o que é um mergulho? um mergulho é uma imersão ou seja a derivada injetiva e ao mesmo tempo é um homeomorfismo se F é um mergulho então sua imagem é uma subvariedade complexa de X certo? um mergulho entre variedades aqui X e Y não são variedades complexas é um mergulho entre variedades complexas talvez entre variedades é por isso que muitos textos dizem que uma subvariedade dita eles consideram a subvariedade como subvariedade mergulhada a inclusão em um mergulho uma observação muito bacana que eu acho muito interessante inclusive para quem vê pela primeira vez é que se você tem uma subvariedade em CN compacta então a dimensão é zero vamos ser compacta compacta conexa então X um ponto não existem subvariedades compactas de CN isso é falso para RN você tem a esfera contida em RN uma subvariedade mas em CN não existem subvariedades complexas compactas porque pelo princípio do máximo basicamente você pode estar pensando assim mas você falou de geometria algébrica um monte não falou de subvariedades projetivas sim o que eu estou dizendo aqui se eu tenho um espaço projetivo aqui CN está dentro do espaço projetivo CN está dentro de PM e o que falta é o hiperplano infinito o que eu estou dizendo é que toda a subvariedade compacta corta infinito ela não pode ficar dentro de CN ela sempre tem que ir até o infinito ela não pode ficar limitada e o motivo é o princípio do máximo se ele é compacta toda a função definida nela tem máximo certo portanto é constante se ela ficasse aqui dentro por exemplo você pode encerrar ela e definir uma função oleomorfa nela e portanto vai ter que ser constante pega um ponto fora pega Z menos um ponto 1 sobre Z menos um ponto é uma consequência do princípio do máximo você conseguiria construir uma função oleomorfa não constante se ela não fosse um ponto sim se ela não fosse um ponto sim Maicon você sabe porque a para ser sobre variedade ela precisa ser fechada cara depende depende não tem definição que não pede ele pede como a gente vai trabalhar com projetivo não tem problema tudo vai ser sempre fechado ele pede eu não sei bem porque ele pede isso mas é uma condição um princípio artificial mas para nossos objetivos é suficiente é que parece que o disco dentro não ser uma subvariedade de cenas com essa definição não seria não sei você ia falhar alguma coisa Rafael não a gente estuda foliações tem subvariedades imersas e com a topologia ambiente induzida não é mas ela tem aquelas a topologia dela mesmo que a gente consegue definir para ter estrutura de variedade não é mergulhada mas é imersa também tem isso quando quando é fechado quando a folha é fechada coincide sim exatamente mas diga assim a gente estuda foliações tem foliações que a folha vai ser imersa mas não mergulhada e aí é ela é uma subvariedade só que não não mergulhada isso quando por exemplo você quer evitar esse tipo de coisa isso aqui esse conjunto que eu dizia aqui é uma subvariedade imersa mas não é uma subvariedade mergulhada o problema é que ele não é fechado entendeu aqui ao redor você não consegue definir esse conjunto essa interseção aqui como a primagem de valor regular mas em princípio você poderia definir sim essa condição ele pede isso e para a gente vai funcionar esse exemplo que você deu é fechado sim esse exemplo que eu dei não aquele ponto está lá ah verdade é né deixa eu ver esse aqui né aquele ponto está lá exatamente mas não é para a imagem de valor regular o problema não vai ser fechado aqui tudo bem mas como é que quando é imersa quando é imersa é fechada ela é mergulhada também não tem isso se você tem uma folha fechada bom eu não lembro tem alguma coisa dessa você pode ter por exemplo é eu também fiz uma folhação do toro eu não sei tá eu acho que aqui não se aplica mas uma folhação do toro do toro por por retos internacionais por exemplo aí no caso a folha é imersa mas não é mergulhada né e ela não é fechada mas no caso no caso complexo você tem como definir também o que que seria uma variedade imersa né ele só não definiu pode claro não mas você pode definir uma subvariedade sim em condição de ser fechada né você pede que seja localmente reprimado de valor regular é bom depois eu lembro do exemplo deixa aqui terminar pelo menos quero falar de variedades projetivas acho que não vai dar para falar de figrado mas vou falar de variedades projetivas variedades projetivas então o que que é uma variedade projetiva é uma subvariedade né x contida no espaço projetivo tá subvariedade mas não qualquer subvariedade em princípio subvariedade tal que ela é dada por uma família finita de polinômios tal que é system tal que x no conjunto de pontos no espaço objetivo tá esquema f1 de x igual fk de x igual a 0 onde f1 e fk são polinômios homogêneos em n mais 1 variados são polinômios homogêneos qualquer conjunto de polinômios homogêneos define uma variedade projetiva não eu tenho a condição que seja subvariedade você pode ter polinômios homogêneos que não definem uma variedade projetiva agora quando um conjunto de polinômios homogêneos um conjunto de zeros de polinômios homogêneos definem uma variedade de projetiva isso a gente consegue pelo menos dar condições suficientes tá para isso então vamos definir defina defina o cone afim o cone afim simplesmente é a pré-imagem pela projeção de x isso aqui está contido em cn mais menos zero a gente sabe que temos uma projeção de cn mais um menos zero para pn a projeção natural bom estou pegando o conjunto em pn então esse conjunto aqui seria o que seria todos os vetores x só que agora em cn mais um mais q f de x e fn de x é zero mas parece a mesma definição sim só que aqui estou tomando x como classe em pn e aqui estou tomando x como vetor em cn mais um menos zero aqui estou pegando esses polinômios os polinômios não definem funções em pn porque se você troca o representante o valor do polinômio muda mesmo que ele seja homogêneo mas o fato dele ser ou não ser nulo isso sim está bem definido tá e os polinômios definem funções em cn mais um porque aqui não tem classe nenhuma aqui é um vetor mesmo cn mais um então tipo assim eu tenho bom isso aqui é o cone isso aqui dentro de cn mais um é um cone porque os polinômios são homogêneos se eu multiplico um vetor desse conjunto por um número real ou a multiplicação continua no conjunto isso aqui é um cone e não tem esse ponto aqui então eu tenho k polinômios que definem um conjunto entre cn mais um tá então eu vou pedir essa seguinte condição condição suficiente vai ser a seguinte se a jacobiana tem posto condição para todo x aqui a jacobiana a jacobiana de quem? bom essa matriz né derivada de fn respeito xy em x são k polinômios né eu vou pedir que isso tenha posto tem posto k constante igual a k né essa matriz jacobiana tem k linhas porque tem k polinômios eu vou pedir que tenha posto k tá ou seja que as k linhas sejam linearmente independentes com essa condição pelo teorema do posto a gente consegue provar que pi a menos 1 de x é uma subvariedade aqui dentro é uma subvariedade de dimensão de dimensão n mais 1 menos porque o zero seria um valor regular você consideraria f1 fk né se você tem essa condição no posto então o zero seria um valor regular e portanto a primagem que esse conjunto x seria uma subvariedade tá bom e nessa situação nesta situação você também terá que x dentro de pn é uma subvariedade que será chamada intensação completa tá subvariedade chamada interseção completa subvariedade de dimensão vamos mudar de dimensão de dimensão n menos k um a menos que o cone o cone tem uma dimensão a mais chamada interseção completa é uma subvariedade do espaço projetivo dada exatamente é uma subvariedade é de co-dimensão k dada exatamente por k polinômios tá e a condição que a gente precisa é que as derivadas parciais né a matriz de derivadas parciais tenha posto k seja que essas linhas né as derivadas parciais que essas linhas sejam linearmente independentes tem k linhas então essa é uma interseção completa é uma subvariedade do espaço projetivo dada pelo número correto de equações se você tem uma função você vai ter uma hipersuperfície se você tem duas e elas satisfazem a condição do oposto você vai ter uma subvariedade de co-dimensão 2 ou seja dimensão n menos 2 e a cada equação que você adiciona você estaria diminuindo uma vez a dimensão desde que a condição do porço seja satisfeita um exemplo de subvariedade outro exemplo de subvariedade de variedade projetiva é dado pelo mergulho de Plucker da Grasmaniana que é o seguinte né eu tenho vou definir o fim da Grasmaniana de subespaço sem V de dimensão R eu vou no no espaço projetivo associado a esse espaço vetorial produto simétrico em reversas de V como essa definição eu pego aqui um subespaço U de dimensão R então eu pego uma base o R é uma base de U e envio em o produto exterior dos vetores e a classe né você poderia estar se perguntando talvez que isso depende parece depender da base né o mapa fim não depende da base ou seja está bem definido tá por quê porque se você toma outra base você vai ter uma matriz de mudança de base e quando você faz o produto exterior dos vetores o produto exterior da nova base vai ser o produto exterior da base anterior multiplicado pelo determinante da matriz de mudança de base então a classe no projetivo é a mesma um é o múltiplo do outro e esse é chamado mergulho de Kluger e o que a gente tem é que a imagem da Grasmaniana é uma subvariedade projetiva está aqui dentro de um PN grande né isso é qual a dimensão desse espaço aí mas isso aí é uma subvariedade para fechar esse capítulo temos o Terema de Chau de Chau só enunciar o Terema aqui fiz alguma coisa aqui ficou ruim só um minutinho deixa eu enunciar agora o Terema de Chau desculpa grande Teorema da Geometria Algêbrica Teorema de Chau se eu tenho uma variedade compacta mergulhada em PN olha só antes de enunciar o Teorema o que eu estou afirmando aqui não é só que que a imagem é uma subvariedade isso é fácil porque basta provar que esse mapa é um mergulho né basta provar que esse mapa é um mergulho e aí a imagem vai ser uma subvariedade porque eu estou afirmando que essa imagem é dada por uma família finita de polinômios homogêneos com um certo número de variáveis isso que eu estou afirmando ali o Terema de Chau diz que isso sempre vai acontecer se você tem um mergulho se X tem uma variedade compacta complexa né compacta tal que existe um mergulho mergulho então a imagem sempre vai ser uma variedade projetiva subvariedade projetiva ou seja a imagem vai ser dada por um número finito de polinômios como a gente prova um Teorema desses bom tem muitas provas vários livros eu vi ultimamente eu vi recentemente uma prova muito bacana desse Teorema você pega a imagem de I dentro do espaço projetivo e o que você faz você toma o fecho de Sarisky dessa imagem ou seja toma a menor subvariedade projetiva que contém a imagem o fecho de Sarisky e prova que os dois tem a mesma dimensão tá como a gente prova que duas coisas tem a mesma dimensão você pega é uma técnica da geometria algébrica você pega um fibrado que a gente chama um fibrado amplo e conta o número de sessões porque o crescimento do número de sessões depende da dimensão do objeto algébrico você prova que tanto para a imagem de X quanto para o fecho de Sarisky o número de sessões de um fibrado amplo cresce da mesma forma então os dois tem que ter a mesma dimensão tá essa é a ideia da prova do Teorema de X então vou parar aqui a apresentação vou parar de gravar desculpa se alguém tiver algum comentário